Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Valeu. Seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS galera. E hoje vamos ver, vamos para mais um Farm do Orgulho, beleza? Vamos ver tudo o que rolou nessa atualização, tudo o que a gente tem que fazer, beleza? Claramente o check-in não mudou nada, né? Acabei de abrir o game aqui. Vamos ver se tem algo novo no check-in. Não. Beleza, nada de check-in. Beleza, teve o final boss dele e ele, que é muito top. A gente já vai comentando parte por parte. Vamos começar pelo quadro aqui, se mudou alguma coisa. Adicionaram aqui só a batalha de chefe especial, né? Padrão. Ainda estão os eventos normais. Vamos dar uma olhada na batalha de chefe. Beleza. Você tem duas opções de chefe aqui. Eu vou trazer time para cada chefe, tá? Vamos dar uma olhada na premiação de conclusão. Ah, achei bem pouco. Três diamantes. Cinco. Eu acho maneiro. Cinco diamantes, tá? Mas tá bom. O resto tá bom. Não tem moeda de superar o Wig. Também tá bem devagar. Mas isso aqui até ajuda a galera que é iniciante, né? Que não tem as matérias de despertar. Beleza. Vamos lá. Lógia de troca. Já curti. É uma skinzona do Ban. Né? Muito da hora. É... Mais comida. É... Skins do Meliodas e do Scano. Quem não tem, tá? Pegue. É o R. É muito da hora. Eu vou pegar só os... Vou pegar só para pegar... Materiais de melhoria de skins, tá? Naquela sequência. Pega as skins que você não tem. Pedra roxa, tá? Olha, tem bastante bigorna aqui. Pedra roxa. Deixa eu ver se tem algum na frente da bigorna depois da pedra roxa. Não, galera. É... Skins, pedra roxa, bigorna. Beleza? Depois você vai de acordo com a sua necessidade aí. Mas provavelmente dá para farmar tudo depois que você chegar na conclusão de desafio. Depois que você concluir umas 20 vezes, deve dar para farmar tudo. Ou bem próximo disso, só. Então é isso. Batalha de chefe. Não tem muito o que falar. E depois... Eu já falei que vai trazer time, né? Tranquilo. Vamos lá. É... Aqui não mudou nada mesmo, né? Deixa eu ver se não adicionaram alguma coisa. Eu não sei. Não. Não adicionaram nada aqui. Beleza. É... Já estava tudo isso aqui. Vamos olhar aqui em eventos. Beleza. Final boss deriva. A gente vai dar uma olhada. Nova torre dos tormentos, que é muito da hora. Que... Essa semana está boa, né? Para pegar diamante. Mesmo sendo uma semana que não tem banner. Não era para ter muita coisa. Tarefa diária é aumento, né? Recompensa. Vamos dar uma olhada nesse aumento de tarefa diária aqui. Depois a gente vê isso aqui. Missões. Vamos lá. Tarefa. Vamos ver se vai ser o diamante. Três diamantes. Quatro. Cinco. Ah, aumentou. Um diamante a mais, né? Pelo que eu estou percebendo, tá? Aqui. Aumentou para três diamantes, né? Um diamante a mais, que normalmente são quatro, né? Agora são cinco. E é muito bom para a gente. Quanto mais diamante, melhor. Não interessa, né? A quantidade. E beleza. Vamos lá. Vamos ver logo. Vamos logo para o final boss dele e ele, beleza? Depois a gente dá uma analisada no resto. Como vocês sabem, eu não jogo no JP, né? Então é a minha primeira vez também que eu estou vendo esse final boss aqui no global. Beleza. Aqui sim, recompensas de diamante legal. Oito diamantes no total, que é muito bom, tá? E moeda de Super Awakening também, que dá um golpe legal. No mais está ótimo essas recompensas. Bora ver o rank que a galera está utilizando, os times, né? Esse aqui é hack, tá? Não se baseie nisso. A partir do segundo aqui, eu acho que pode ser verdade, tá? Aqui. Segundo para baixo. Mas eu acho, né? Não é possível que o cara consiga fazer com esse time aqui. Muito sem nexo, né? Mas enfim. Ó, o time de ban tá arregaçando, tá? Pelo que eu tô percebendo. Mas a diferença do terceiro pro segundo aqui tá muito absurdo também, né? Então eu não sei, galera. Tá? Mas, pelo que eu tô vendo, o ban tá no meta, né? Padrãozinho. O Skullin é uma boa opção, já que o Gryamon não dá PV aqui no final boss, tá? Só dá PV no PVP. Então, é uma boa opção. E também ter dois DPS em vez de só de um, né? Depender só do ban é meio complicado. Mas no mais tarde também eu vou trazer time. Tá, galera? Bora dar uma olhada na loja. Ó, as skins do Mospier. Muito da hora. Muito top, né? Lembra aquela forma dele brava lá. Quando ele arranca os corações. Ele sacrifica os corações. É muito da hora mesmo. E da dele ele também. Mas eu achei mais da hora do Mospier, tá? Da dele ele, sei lá. É estranho. Parece um escorpião. Não sei. Mas enfim. Bem da hora, né? Vamos continuar. Torre do Estormento, galera. Essa aqui é pra quem é mais novo aí. Todas as torres eram assim. Tá? Mas essas torres aqui estão atrasadas porque não existe mais torre assim no Japão, né? Então, nós vamos aproveitar aí pra pegar bastante diamante, né? Que são 55 diamantes no total. Que é muito bom. Tirando as moedas de Super Awakening, as bigornas, os martelos e as pedras roxas que vai dando no meio do caminho. Olha aí. Ticket parte 2. Tem tudo de bom aqui. É muito da hora. Quer dizer... É, eu juro que eu vi pedra roxa. Não tem pedra roxa? É, galera. Não tem pedra roxa. Mas, mano, mesmo assim é muito bom. É... Muitos... Muitas skins aí. Pelo menos... Muitos diamantes. Muitos itens tops, tá? Zaratras, né? Eu jurava que era do Ludociel essa aqui. Ué. É, é mesmo. Então tá, né? Veio duas, será? Não é possível. Será que veio duas? Eu lembro que era do Ludociel. Não é do Ludociel? É. Então, beleza. É do Zaratras, né? Também nunca fiz. Primeira vez aqui, se eu não me engano. Essa é do Ludociel. Já já vamos fazer também. E vai ter vídeo. Beleza, galera? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Se tem outra torre. Só essa mesmo. Não é só essa mesmo. É do Zaratras, né? Vamos continuar. Beleza? A torre a gente já viu. Vamos ver se tem alguma... Algum novo aqui. Esse aqui tá rolando um evento. Pá, padrão. Deixa eu abrir aqui o Forte Sogros. É. Um negócio de batalha aqui que é muito bom, tá? Dá mais dois diamantezinhos. Continua mais morro de diamante, que é muito bom. A gente pega um diamante diário aí. Mais dois itenzinhos, né? Mais um diamante é o mais importante. É... Bora ver. Bora ver se chegou alguma coisa no correio pra gente. De diferente. Beleza, bigorra... É... É... Esse negócio aí pra... Pra gente fazer as mais morras. Dois diamantes só. O que mais? Dois diamantes só, galera. Bem devagar. É, né? Fazer o quê? Dois diamantes. Né? Pelo menos tem uns três, né? Já seria top, né? Beleza, galera. Eu acho que... Vamos ver continuar vendendo em eventos aí se tem mais alguma coisa. O PVP tá com a regra nova lá, tá? Pois quem faz PVP Elite dá uma olhada. Beleza. Isso aqui tá padrão. Tá padrão ainda. Ó, diminuição da batalha de Sheffler. Essa semana é muito importante pra gente farmar bastante. Pois é, galera. Essa semana é muito importante pra gente farmar, tá? Porque provavelmente na próxima terça, dia 6, dia 6 eu acho, vai ter... Acho que é dia 6, não sei. Na próxima terça vai rolar, provavelmente, aquele evento de... Que você sorteia os equipamentos. Então vamos farmar bastante ouro essa semana. Pra chegar num evento com a máxima quantidade de ouro que a gente conseguir. Pra poder aproveitar ele da melhor forma possível, beleza? Eu acho que é só isso de novidade. Só o Final Boys mesmo e a torre, né? Que eu jurava que era o do Lula do Cielo. Não sei porquê, mas enfim. Deixa eu ver. Bora dar uma olhada na loja do Tesouro Sagrado, beleza? Se tem alguma novidade, 6 skins do Vivan... Não, ainda tá por dinheiro, provavelmente. Bora dar uma olhada. Comprar... É, por dinheiro aí, galera. Na minha opinião não vale a pena, tá? Sempre opte por comprar skins por diamante e... Por... É... Quando tiver com desconto, tipo essas sazonais, tá bom? Vale muito mais a pena do que ficar gastando diamante aí loucamente. Ou gastando dinheiro, né? Se você tiver dinheiro sobrando, né? Fique à vontade, né? Só é uma observação minha. Loja de moeda. Vamos lá. Desses quatro personagens aqui, se você joga de time de Meliodas... Zeldas é uma boa opção. Meláscula é pra torres, pra várias coisas, ela funciona legal, tá? É... Esses dois aqui, infelizmente... Se você já deixar todo mundo full e tiver moeda sobrando, dá pra deixar a Dianne full. Né? É bom deixar a galera full, tá? É... Vamos lá. Só isso aqui. Quando a galera for trocando aqui, eu vou falando pra vocês, tá? Se vale a pena ou não vale. Em relação aos festivais, na minha opinião, só vale a pena se você trocar, se você pegar muitos King, tá? Que... É... O único que a utilidade dele é farm a bigorna. Mas, se eu não me engano, ele tem que estar 6 barra 6 e com as... e com os trajes, tá bom? Tudo... tudo full. Se eu não me engano, tá? Eu não farmo de King, então eu não sei dizer 100% pra vocês. Mas isso tudo é um conselho, tá? No mais, se você pegar as moedas de escanô, desde Upsaut, Elizabeth também, eu acho que é muito válido do Paut, Meliodas também. E Merlinzinha também, tá? Beleza. Falando isso, é... Desses aqui, pra mim, não vale a pena comprar nenhum, tá? Só guardar suas moedas pra despertar Super Awakening. Aqui, padrão de sempre, tá? Só compre isso aqui, galera. Só pote de estamina, beleza? Nada mais. Nada mais vale a pena. Caso você perca algum dia de evento, aí, vale a pena comprar um desses itens aqui, pra você não ficar sem o prêmio lá, né? Alguns... algum... Algo item específico que seja bom pra você, que esteja fazendo falta, aí você vai e compra. Caso for um item flop, melhor nem comprar, tá? E... padrãozinho de sempre. Todo dia, né? Você vai acumulando suas amizades lá e compre sua entradinha da Mais Amor pra pegar pingente, tá? Não parece muito, mas se todo dia você fizer um pouquinho, todo dia você sempre vai ter pingente, né? Vou dar o meu ponto de vista aqui, que no meu caso, nunca me falta pingente. Principalmente o pingente, esse pingente aqui, tá? Olha que eu peguei bastante personagens ultimamente. Tô passando geral pro 90, né? Os que eu uso principalmente. E eu tô com mais de 100 ainda, tá? E eu vou mostrar a quantidade dos outros que eu tenho também. Ó, esse aqui eu tenho 455, tá? Que também, né? Depende da sua sorte. E esse aqui eu tenho 948, beleza? Eu tô sempre trocando por Bigal na loja do King. Senão eu teria bem mais, tá? Então é isso, galera. É... É basicamente isso. Não tem muito mais novidades, eu acho. É... Em breve vai rolar vídeo aí fazendo a torre. Fazendo tudo, beleza? É... Eu vou postar aí pra vocês. E... Mas vamos ver então a última verificada. Ver se tem que ser isso mesmo. Se não faltar nada. Ou algo do tipo. É... É, galera. Tem esse negócio aqui, deixa eu dar uma olhada o que é. Olha que legal. Agora tem o botãozinho aqui, você vê como é que vai... Como é que vai ser os eventos da semana, que é bem da hora, né? Aí fala aqui que vai ter desconto, segunda, terça e quarta nas batalhas de chefes e tal. Aí quinta e sexta nas fases grátis, sábado e domingo, é... Enfim, né? Tá tudo selecionado aqui pra gente dar uma olhada, que é bem maneiro, né? É legal ter essa interação pra gente saber tudo o que tá rolando. Em relação aos banners, tá? Minha opinião. É... A gente já deu uma olhada no Ragnarok. E sendo bem sincero com vocês, eu esperava muito, né? Quando a gente viu o trailer, ficou... Meu Deus, tal. E, sei lá, Nosh, qualquer coisa, se você não joga de time de Meliodas, dá pra esquipar facilmente, tá? Facilmente mesmo, assim, bem tranquilo. Se sua conta estiver necessitando de algum desses personagens aqui, o melhor banner do jogo, mete a cara mesmo, sem dó, tá? Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Mete a cara sem dó aí, sumona, galera, porque esse banner aqui tá incrível, beleza? É isso, galera. E, caso, né, como tem também esse banner aqui do Galter, eu acho que se você não tiver o Galter verde, é muito difícil, galera, você pegar ele aqui, porque tem muitos personagens, né? Mas, galera, infelizmente, porque a gente não consegue garantir, né? Esse é o lado chato daqui, que não garante nada. Mas, não sei, galera, se valeria o pêno risco pra pegar o Galter verde, porque ele é um personagem muito incrível, galera. Sinceramente, é fora de série. Ele deixa todos os outros personagens, ele consegue dar uma upada em tudo, consegue fazer Belmont, consegue fazer tanta coisa com ele, que é outro nível esse personagem, tá? Então, fica a minha opinião aí pra vocês, é só isso mesmo. Aumentou as diárias, já falamos dos boss, falamos da Derire, falamos da Torre dos Momentos, que vai sair vídeo em breve. Então, é isso, galera. Não tem banner novo essa semana, né? Infelizmente. Então, é isso aí. Se inscreve no canal, galera, deixa o like, beleza? Deixa o comentário aí pra gente dar uma conversada e é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.